O objetivo da operação é prender quatro suspeitos do crime de extorsão mediante sequestro de um gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal em Taguatinga, a 447 km de Palmas. O crime aconteceu em maio deste ano. Participam da operação 20 agentes que cumprem mandados de busca e apreensão nos municípios de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e Jacobina, no estado da Bahia. Os presos vão ser levados para a casa de prisão provisória de Palmas. A suspeita é que os investigados fazem parte de uma organização criminosa especializada em cometer crimes contra instituições financeiras, correios, tráfico de armas e roubo de carga em estradas. Com imagens de Lucas Rodrigues, Matheus Mourão, para o Povo na TV.